Nessa caminhada, isso é muito importante. Professor Antônio da UFPB, busca e formação de cotas raciais e direitos do mundo. A mãe da criança, talvez, passa? Não passa? É a sua existência. O que vai acontecer? O rapaz, o bebê, você se equilombola, o Humildo Alves, Caimão de Estouro, Engenharia Elétrica, UFCG. Mas essa, aqui, na figura, bem no centro aqui da nossa imagem, está um grande nó de quando nós começamos a heteroidentificação. E vejam, pessoal, as cotas raciais são a grande conquista do mundo. E eu percure muito de ter participado ativamente lá atrás dessa luta. Nesse momento, nesse momento, na nossa luta, a gente tinha na cabeça uma frase de um filósofo, do que eu digo hoje, da 18ª da história. A maioria, o UFCG Carrizeiras. Não impeça as pessoas de atravessar um barco, de ter esse caminho em uma barca. Ou seja, vamos acolher, vamos trazer. Nesse segundo momento, agora, de vencer esses afroconvenientes que estão aparecendo, esse mesmo Deus rosto se apresenta para a gente. Está aqui, olha. Quando te derrimir em minhas águas profundas, enceite os braços e pegue. Pessoal, todos nós que estamos enfrentando a época de meditação, estamos aqui, olha. Nós estamos pegando esse. Todos nós que estamos sentando na banca, olhando, olhando, citando profundamente o óbvio, no olhar de quem a gente está, está pegando esse. Está pegando esse. Está bem? E nós temos que pegar esse mesmo. Está aqui, olha. As águas são profundas. Temos que pegar esse mesmo, é de saber como caminhar. E saber para onde é que a gente está. E estando sem águas profundas. Tá? Vamos ver lá. Veja. O chamado de edição, o que você não tem praia. Toda a fonte de edição, carinho vermelho, são muitas figuras do mundo. São figuras. São imagens escondidas. Isso vai acontecer ao longo de todo o trabalho. Quando essa dívida for restrita, que for de projeto, vai aparecer como a dívida. Está bem? Então, veja. Banda de hélio de edificação. Vamos tratar essa dívida pessoal. Vamos tirar o medo. Vamos tirar a tensão. Vamos tirar aquela insegurança de enfrentar, de filtrar o outro. o outro. Vamos pensar em um bíblio. Vamos pensar em uma alegoria. Essa alegoria, pra mim, nada mais é do que o tribunal de... o tribunal de exílio. Por quê? Quando nós estamos ali, entre-identificando, nós estamos ressentindo a estrutura de uma pessoa. nós estamos ressentindo. Nós estamos ressentindo a calma, tranquilidade. Temos ressentindo. E essa imagem aqui, é a imagem, é a imagem mais felicita dos discípulos mortos. É o momento da pesagem do coração. Se esse coração for equilibrado, terá direito a vida eterna. Se não tiver o coração leve e equilibrado, será demorado, pela ante, e ter toda a possibilidade de uma continuidade. Então, aqui, pessoal, somos nós, em uma banca de entre-identificas. Então, daqui, ó, chegou o candidato. Ele está aqui. Certo? Chegou o tio. Chegando em arena banca. Não. Chegou o teu caminho, como se diz. Quietinho, olhando pra baixo, pedindo licença, tá? Que é o pó, nos vários casos. Porque nós que nós temos, pessoas da equipe, que vão, trabalhar. Que vão acolher. Aqui eu queria, porque aqui é a banca. Tá? Aqui. Vamos olhar essa banca. Essa banca é o conchê. Ela é toda igualzinha? Não. Ela é extremamente diversa. E da importância, de nós termos toda uma diversidade, presente nessa banca. Mulheres negras, mulheres negras. Se for possível, temos pessoas situadas no Mato Grosso, São Paulo, matando fora. Temos a maior diversidade possível. Ah, as pessoas, vacas vagas, não é? Pouca, grana. A paradigma é gigantesca. Nós temos pessoas preparadas, ou que potencialmente podemos ser preparadas, de Cajazeiras, que é um extremo, a Cappeteiro, que é um extremo. Teremos diversidade? Ah, não tem nem dúvida. Teremos extremo. Isso é fundamental. Isso é importante. Esse exílio, pessoal, é um dos pontos de fortalecimento da banca. Tá? O segundo ponto muito importante, o currículo de entrar nessa banca. Porque é um dos pontos que será atacado. Aos dez, seis dias atrás, eu estivemos reclamiado, porque ele foi com direito, ele, ele, a banca só paga, errada na fiebra, a pacificação dele, ele foi retrovado. Qual foi o primeiro ponto que ele começou comigo quando ele retornou? A banca não era qualificada. Eu fui fechando. A banca não tinha que preparar sim, mas não. A senhora vise topar, incompleta. Tá? E aqui, o que eu tenho? A balança. A balança que é, pessoal, é a nossa calma, é o nosso equilíbrio, é a nossa tranquilidade na hora de chegar com o paninho e o bolas e olhar no fundo do outro. Então, vocês vão ver as características que é isso que nós temos que parar e ver e que que se entra ali, naquele local para poder ser efe pacificado. Temos que ter calma, temos que mudar aqui, tá? Para poderíamos fazer esse trabalho da forma mais leve, o mais leve possível. Então, vejam, aqui eu tradico, de novo, a balança. Balança, no registro antigo, chama-se o que? Chama-se mar. Balança. A Deus do replico, a Deus da justiça, chama-se mar. Quando eu tenho todo esse conjunto, eu tenho o equilíbrio. E nós, vocês, serão esse ponto de equilíbrio no momento da banca de empresas. Esse equilíbrio, quando eu trago para outros representantes da nossa necessidade negra, está aqui, o machado do meu pai, chama-se equilíbrio. É um machado, os dois lados, tem o equilíbrio. Em tese, esse machado pararia o pé. Equilíbrio. É isso que temos que ver nesse momento. E, a justiça, também tem equilíbrio. E agora, vamos lembrar, né? É uma balança? É uma balança. Mas, essa balança, não é como essa balança, esse símbolo que ele foi a justiça, do mesmo. Eles soube a água da onde? No Egito, do taberinho. Mas, eles contam, é como eu não vou contar. Roubando de preto. Se eu vou de preto, eu vou de preto. Então, é nosso. Então, veja, mesmo trazendo um símbolo de uma justiça mais europeizada, o símbolo que está aqui de aquilo, é um símbolo negro. Tem um símbolo aqui. E aqui, racionais e vicis, seu filho quer ser o preto. Ah, que alegria. Rapaz, moças! nem toda pessoa que chega ali numa banda de equidivindicação está ali na fé. É complista. Está ali com uma vontade para ajudar. Daí, novamente, o quê? A nossa posição de tributária. A nossa posição de equidivindicação Nós não deixamos isso. Nós estaremos o quê? De equidivindicação. Nós estaremos fazendo, professora, com alguém, muitas vezes, se for morrendo, ver o que faz com a gente um dia que é necessário, mas quando ele botar o pé no caminho, ali fora. Está bem? Equilíbrio, calma, tranquilidade. Então, vejam, nós temos extrema desinformação quanto à questão da auto-identificação. Muito, muito, muito. Eu acho interessante que, muitas vezes, nós temos os nossos adolescentes, os nossos jovens, já pensando em uma carreira quase progéstica da vida, mas não sabem se auto-identificar. E aí, não voltou um pouquinho para os exercícios. vão pensar, não tem questão de nada agora não. Estamos na banca? Estamos. Mas como é que ia olhar o objetivo? Porque já que você abençoou, já abençoou, Vanessa, o papelão, o judiciário que se abençoou, você, presidente da banca, foi lá prestar conta e você não sabe, e pode comentar com você, eu sei, você é santo, tá bem? Mas, e uma pessoa que não sabe se auto-identificar? A paz, moça, glória, perfeita. Tá bem? Então, veja, nós temos aqui, na paraíba, tá? Uma coisa extremamente aritmática, auto-classificação e e-classificação, que é o povo, que é a galera, que se auto-dominando, a galera. Quando eu cheguei aqui, eu dei um susto, tá? Porque eu sou um homem, eu sou um amarelo, mas eu não, eu não via, ela não, mentira, olha, eu cheguei, eu cheguei, eu colhendo, e vai se embora. Mas, depois de antes, eu descobri, da onde vem essa questão do amarelo. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Um outro ponto muito forte, que é o Brasil, de norte a sul, e o leste a oeste, muita gente quer ser preto, não quer ser preto, mas eu quero ser moreno. É moreno, é uma coisa em uma da época. Não existe, não se me saia, eu me lembro, brincadeiras, desigrativas, como tem o moreno. E vou ver, pessoal, o moreno, isso é uma bolsa popular, tá? Isso é uma dele, né? Vamos lá, aqui, vem moreno, eu vou ver como ele se mentira. Tá? Ou então, moreno, eu tô brincando, quero ter um amor. Aqui, ao seu coração, muito mal intencionado, com a nossa mulher, tem, vamos lá, vamos lá. Moreno, brinda no meu coração. Uma morena, eu vi, dos olhos lindos por o céu. Olha, essa morena aqui, pessoal, se chegar dentro da nossa banca, nós temos que pensar, uma morena, talvez, paga de ouro azul, rapazes, moças, eu sei, eu tenho que pensar, calma, nessa situação aqui. 176, o arco índice da auto-medicação, tá bem? Se a pergunta, está aí perto, de 76, 26 respostas, as respostas. Tá bom? Então, veja, isso não é, essa dificuldade, não é uma novidade. Tá? Isso continua. De novo, a questão da maré, a cena, do auto-pomparecida, quando chega no purgatório. Reinaldo, Reinaldo, dá um pouquinho no fim, E faça um pouco, né? Com a gente desce. Pessoa tão importante, mas se... Pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba a chamar o Senhor de uma mulher. Por isso mesmo, eu descobri ser um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espera, o Senhor vai precisar de Jesus? Sou, por quê? Porque nós não podemos mais ter tudo, não. Mas eu tenho queimar o Senhor, não fui eu queimar. Preconceio! O discriminação estava mais espantado do que ele, só escondeu a sua admiração. Porque eu desejo. O tempo da mentira já passou. Muito bem, a culpa não será melhor, mas se eu falar bem mais hoje. Obrigado. Preconceio é novo. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vivo já sendo provado para os amigos se despertarem comentários. E você, lá que essa mania de copiar me aparece. Você sabe muito bem que não pode se igualar. Grande coisa. É qual é a lista de histórias feitas feitas. Talvez, como dizia, faça o seu relatório, começando pelo texto. Se acompanha. Vê o seu contato aprovando o inteiro do cachorro de batim, por todo o inteiro sexto. E depois, se acompanha. E depois, se acompanha. Veja, carinha. Arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes, e tudo o que se disser do bispo pode se aplicar ao Pai. Pai, eu não sei ter voto pra não vir falso como ele. Em compensação, acaba de correr falta de coleguismo com o bispo. Menino que eu fizer aqui ainda roga. Não, 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 não sei. Confusão do termômetro. Viu pra ver? Ele e a terra foram os senhores patronais de papelagem. É mentira! É não! É verdade! Tem o que eu fazer! Firmando uma cana, uma confeta e um único pintar o limonário já se fez. Todo mundo sabe dessa história. E tanto o vivo se é contado. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso? Vem se passar tudo que tem uma pessoa e quando faz um brilho? É diferente. A vareja do marido, a doutéria da mulher. Bem medido e bem pesado. Cada um era pior do que o outro. Acuse em segredo. E precisa? Entendeu? Mas vou mais de 30! Esse diabo é visto pra mim tudo que eu nunca te cortei. Pronto, sacristão, cachorro e saudade comigo. Você tá muito engraçado à sua hora. Mas o manual é justo e a situação está favorável pra mim e preta pra você. É verdade. As tuas são usadas ruim que eu fiz porque as acusações sonham. O que me diverte nesse mundo é ver esse amarelo tremendo de medo. Não aproveita o meu corpo. Você tem que ter a paz. Vai acabar com 33. Pode correr lá. Que alívio! Por um lugar tão cansado. Pode correr isso. É besteira do demônio. Esse jeito tem mania de fazer mágica. Claro que só podia ser confusão desse cara de pauzeiro. Agora que você diz, sua defesa, eu sei que você é astuto, mas não pode me dar o fato de que foi acusado. O senhor vai me chutar. Pronto, pessoal. Preconceito, discriminação, exame negativo e o amarelo aparece. Tá bem? Então, veja. Muitas vezes uma pessoa chega para fazer pra quem se afixa, como essa que se entregaram aí, mas não tem ideia do que é. Ela foi educada, ela aprendeu no dia a dia que ela é uma pessoa amarela. Como que ela quer ensinar que amarelo é o oriental? Tá legal isso? Eu acho que importa. Uma amarela, mas aqui tem. Que foi. Tá bom? Então veja. Temos que parar, que pensar. Inclusive, como essas categorias são vistas e são apresentadas para a nossa sociedade. que é ativo. Quem é preto, quem é filho, foi terrívelmente pacificado. De uma forma muito honesta, nós estamos diante de uma banca. De uma banca agressiva e não inclusiva. Tá certo? Tudo que a gente pode fazer, o camarada aqui, o camarada que fez. Não temos raças, mas nós temos uma grande felicidade. Biológica não existe. É um símbolo significante, vazio, não está fixado. Tá certo? É algo flutuante que depende do quê? De diferenças relacionais, inclusive, inclusive hoje em dia. Tá bem? Com essa questão que nós temos a banca de arrepentinação, algumas instituições passaram a trabalhar, inclusive usando técnicas e tecnologias extremamente racistas. baseadas, inclusive, em situações do século XIX. Essa aqui é o Instituto Federal. O que ela fala? Ela fala de programismo. Mandíbula, jogada para frente. Isso é uma medida de trânsito. Característica de teste. De uma coisa extremamente horrível. A princípio da espécie. Nariz podcrito. Nariz platirinho. Agora que diabo é o platirinho? Um tipo mac проч. Tá bem? Então, veja. É uma banca de arrepentinação que já chega ali para julgar a gente Terrivelmente o quê? De-so-ma-da. Tá escrito ali naquela ficha que eles consideram 9 pessoas negras como sendo o quê? Como sendo... Como sendo homens. Isso não são essas parápolas. Agora vejam, no censo de 80, está lá, o que é o pardo para nós? Pessoas do lado, mestiços, indígenas, dos povos tradicionais, cabomos, nominões e cafunsos. É uma informação. Para nós do movimento negro, tá? Pessoas frentes e pessoas... as pessoas pardas junto a pessoas frentas constituem o quê? As pessoas... as pessoas lindas, tá? E nós temos uma normativa na UGBP que a gente usa para trabalhar. Quer dizer, nós usávamos antes de surgir uma cultura intelectual. Depois de surgir, as coisas mudaram e mudaram demais. Então, o que que eu tenho aqui, ó? O clássico, o tradicional, que é o rosto, tá? E a imagem aí, companheiro Moussaka, que tem que pegar mais leves. Não está dando tchauzinho pra você. Nem vai de saprão, tá bem? É algo que eu tome, é um decominal. É o novo que nós vamos começar a trazer e discutir aqui com vocês, tá? É algo pra se atrasir, pra se aplicar, pra ter maior chance de trabalhar com o sucesso na época de vocês. Olha aqui a mão. Tá aqui. Duas mãos aqui. Tá? Essa mão aí pra vocês. Só olhando pra ela. Tem que ter direito. Acorda. Sim ou não? Sim ou não? Mas quem diz? Pessoal, só que estou em pé, só que estou falando, só que estou com sede e vocês que estão com preguiça. Assim, é? Assim, é? Vocês estão aqui conversando até com essa parada dessa. Vocês vão dar pra lá. E daí, minha gente? Só assim. E aí, pessoal? Essa mão, passa ou não passa? Passa. Pronto. E essa? Não. Passa ou não passa? Não. Não. Por quê? Ai, que gostoso. É, porra? Como é que você não é isso? Não, olha só. Não, olha só. Não, olha só. Não, olha só. Vamos apertar essa mão para o aparelho. Ha, 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 ha. Não tem essa minha resposta. Vamos lá, pessoal. Deixa. Achar um segredo aqui. Não é anjo de nós que nos deixamos levar pela intenção de eu e eu e eu e da pedra. Ou aqui. Tá. Olha as dobraduras aqui dos dedos. Olha a de vocês. Ha, 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 ha. Olhar. Se eu sou de uma pessoa negra, se eu sou de uma pessoa parada. Essa rejeição aí é um pouco mais escurecida. Agora, olha o outro lado da mão. Olha a pálmula da mão. As minhas principais são mais escurecidas. Você sempre chegou a prestar atenção nisso? Já viu? Já viu? Se eu não me enxergar. Ah, minhas principais. Olha o outro lado da mão. Olha o outro lado da mão. Você já viu? Pronto. Você sabe o que? Essa é uma característica pode ser adequada para permitir o quê? A época do paciência. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Que cor é essa aqui, ó? Que cor é essa aqui? Tá? Que cor é essa? Será que é branca? Será que é branca? Não, é branca. Mostra. Diga, pessoal. Vai que te me brinca. Tá? É sério. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. Pronto. Mas é outro momento. É outro momento. Qual é a pluralidade? Qual é a pluralidade da pele? Que é um pochão. Qual é a pluralidade da pele? É igual a daquele? Não, não, não. É. É o professor Antônio da UFPB participando do curso de formação de cotas raciais e direitos Só um minuto, vai para a sua aula. Estamos à parte da tarde. Licença. E a intervenção. Um momento, tá, professora Antônia? É o seguinte, algumas falas que estão sendo feitas aqui são, elas incorporam, elas fazem países de estudo não divulgados ainda, aqui, para as casas que vocês irem, né? E a gente gostaria que o que está sendo colocado, o que não fosse divulgado, né? O professor Rafael vai fazer uma gravação, é isso? Transmissão, tudo que se trata. Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, registrando. A gente pediria que não fosse feita a transmissão ao vivo, pode ser? Assim, e em caso de internação também, né? Porque, repito, como são estudos enganamentos, estudos inéditos, né? Que ainda vão ser publicados, tá? Isso foi pedido, inclusive, no começo da fala da professora Zizane, né? Então, enfim, a gente pode ter as fotografias, né? Mas...